Conexão Itajubá está recebendo agora. Nas ondas da panorama, vamos dando início ao papo de esporte, já está aqui professor Ronaldo Abrantes, nosso papo número um, professor Ronaldo, buenos dias, bom dia, bom dia, Bernalto, aí pra iniciar, gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar todos os radialistas de maneira especial a você. Muito obrigado. Que são pessoas que todos os dias entram nos lares, né? Estão lá fazendo parte da família, né? Então, parabéns aí, extremamente importante. Eu que amo sempre, desde criança, o rádio. Então, parabéns aí aos radialistas. Muito obrigado e eu aproveito a carona e parabenizo a todas as árvores. Também é o dia da árvore. Dia da árvore, então, todas as árvores parabenizadas e vamos juntos nessa luta sobrevivendo árvores queridas. O planeta é de todos. As árvores, as árvores que nesse momento estão passando apertada, a humanidade com a pandemia, mas chegou aí, né? Esse, esse clima aí também, fazendo grande pressão aí contra as nossas árvores. Mas, professor Ronaldo, nós temos aqui que eu achei curioso o rapidamente, bem rapidamente mesmo, um comentário sobre um um artigo que está sendo tá publicado no Conexão que diz assim, futebol tem hipóteses que abastecem o contraditório, mas não responde. Quer dizer, numa linguagem meio advoguês, você podia traduzir essa frase? O futebol é fantástico, futebol é muito bom demais, exatamente por isso, porque não é uma ciência exata e é impressionante que você tem e os especialistas, os estudiosos, passam o dia inteiro, todos os dias da semana, discutindo exatamente hipóteses, porque eles vão lá, né? Defende uma situação e o futebol mostra o contrário. Vou dar um exemplo aqui, bem prático, né? A questão aí que se fala constantemente voltou à tona. A questão de de rodar o time. É importante porque o time não aguenta, é o Palmeiras fez isso, né? Em dois mil e dezoito, dois mil e dezenove e tem que ser porque não aguenta. O Jorge Jesus chegou ano passado com uma intensidade, né? Muito grande, não rodando o time, o time não machucava, não, né? Os poucos casos que tiveram foi rapidamente resolvido, quebrou toda aquela teoria, né? E aí, então, o legal é isso e tem várias outras situações constantemente, você, os especialistas colocam uma verdade, de repente acontece exatamente o contraditório. Então, eh eu cheguei a conclusão o seguinte, sempre serão hipóteses, porque certeza, né? Não, não existe uma resposta definitiva no futebol até hoje eu não encontro. Fica tudo no terreno das teses, né? Depende muito do momento, depende da situação, então continua sempre sendo hipótese. Depende de muita coisa. Agora, professor, eh nós temos aí que eu gostaria do seu comentário sobre, bom, o Corinthians já trocou de trocou de técnico, já passou e e também mesmo assim o Corinthians parece que tá começando a ressurgir, vencer o Bahia por três a dois, mas o Palmeiras que tem um elenco forte juntamente com o Grêmio, eh não estão, os seus treinadores não estão convencendo as suas torcidas. Exatamente, o Palmeiras ontem jogou bem. O sob fogo e pressão e e o o o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi também e ambos dizendo ó que crise. Eu vejo a eu vejo a questão do Vanderlei ontem, típico mesmo do do técnico brasileiro. Palmeiras jogou bem em primeiro tempo, teve uma influência positiva do Vanderlei, na hora que fez um a zero, chegou no segundo tempo, fez aquilo que os técnicos brasileiros, ele quis segurar o jogo e aí levou um castigo no finalzinho, né? Castigo, porque ficou muito claro que o Vanderlei e até na entrevista, né? Ele falou ontem na coletiva, ele deixou claro e ou seja, quis segurar um a zero, perdeu dois pontos, ele não ganhou um, ele perdeu dois. Perdeu dois. Então, eh e o Grêmio realmente com muita dificuldade, né? Mais um jogo sem ganhar. Esse ano, essa semana um diretor lá de futebol saiu, então tá tá complicado a situação, né? O Renato que era considerado, né? Imestível lá na no Grêmio já não é bem assim. Já tá balançável, né? Balançável. Bom, eu queria só eh fazer uma pergunta, aliás já tem internauta aqui fazendo pergunta pro professor Ronaldo, mas eu queria considerar algumas coisas. primeiro, ainda estamos mais ou menos no início do campeonato. Sim. Na primeira terça, no primeiro. Tá água pra rolar. Primeiro terço, né? Eh segundo, qual o time que está jogando bem? Não tem. Não. Qual o time que já estabilizou? Nenhum. Tem. Não tem. É. Nós estamos em pandemia. Nós temos aí mais um elemento que é importante no desfalque dos times, tá aí o Flamengo que não me deixa mentir e outros, Fluminense e vários outros, o Bragantino, que é onde a a covid tá derrubando os times, né? Tá tirando os jogadores e eh o pessoal tá voltando sem torcida, tá voltando todo mundo evidentemente com medo, isso é situação muito especial. É uma situação especialíssima e nós temos aí, eu acho injusto nesse momento, pressão, o que estão fazendo aí, essas pressões em cima de treinadores, aliás eu não sei nem se já foi mandado algum embora hoje ou foi esse final de semana, mas ainda não. Mas hoje já tarde nós vamos saber, mas não não não. Fernando Diniz sofreu de novo pressão, né? Sofreu. No jogo da da Libertadores no meio de semana. Eh eh antes da gente entrar nos resultados, aqui o o o o o internauta ele pergunta aqui, professor, o que você fala da volta, quanto a volta da das torcidas nos estádios? Olha, eh de imediato, em função aí ainda dos resultados da pandemia, a gente acha que é errado, porque se estão buscando realmente desacelerar, né? As contaminações, só que você olha pra praia, a praia tá cheia, você, todo lugar que você, então, eu não defendo, eu acho que não tá na hora, mas na prática, eu acho que não é o futebol que vai trazer, aumentar os índices, não. Então, não tem que ter, né? Não tem que ter torcida ainda no estádio, né? Não, não tem, isso aí é. Só que o que o que eu questiono é o seguinte, do jeito que tá liberado, do jeito que tá aí a gente vê, né? As praias cheias, eh os shopping centers cheios, eh não é o não é o o estádio lá com os controles que tem que vai aumentar, mas eu acho que não deve por uma questão óbvia, né? Nós estamos buscando ainda vencer essa barreira, eh ainda, nós estamos numa guerra, então. Não está vencida. Todas as situações, né? Preventivas pra que a gente, eh saia, né? Desse número, cara, uma média de setecentos, mais de setecentas mortes por dia é algo, né? Que você, é, é complicado, então. É verdade, é verdade. Eu acho que poderia esperar mais um pouco. Pode esperar. Até pra o futebol de exemplo, né? Tá longe disso, mas seria um momento do do futebol. Se você, se nós estamos vendo aí com todas as precauções de atletas que fazem teste todos os dias, o pessoal tá se contaminando, tá aí o Flamengo, não deixa eu mentir, seis de uma vez, seis atletas de uma vez, é mais da metade de um time contaminado? Imagina se você bota aí, sei lá. Eu vejo que no Brasil tem essa questão cultural, né? O Maracanã, vamos supor, o Maracanã dá sessenta mil, que você bote, ponha vinte mil, né? Olha o risco que você tá com. Eu acho que o risco maior é a cultura, porque o pessoal, eles não tem o cuidado necessário, a gente tá vendo aí na rua. Professor. Essa é a questão, se, se houvesse realmente uma consciência, eu acho que poderia ter, mas aqui no Brasil esquece. É verdade, vamos segurar essa onda aí, todos nós aí, cada um fazendo seu papel aqui em Itajubá, nós fazemos o nosso. E mais uma vez o Rio saindo na frente, né? Querendo voltar. Saindo na frente errado, né? É. Bom, tem o governador tá com impeachment, o o prefeito tá pra ser preso, secretários presos, todos os governadores que passaram pelo Rio, os últimos foram tão em cana, né? Não, aí a gente vê a situação no Rio de Janeiro, né? Tá fácil, né? Os os estados tão caindo, pelo menos os últimos dias aí. O Rio de Janeiro tá subindo. Exatamente. E eu só um lembrete aqui, nos países da Europa, como França e Espanha, a situação tá retornando. Os caras estão se fechando. Escola não voltou ainda. Escola não voltou. Vai voltar o futebol? É, exatamente. Existe algo mais importante do que é a escola, a educação? Tem um recado aqui especial pra você, é da Nilza Bittencourt. Salva, saudações Del Valle. Vai um suco, hein? Vai um suco aí, Nilza. Brindar com suco agora, hein? É isso aí. O, 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 vamos aqui rapidinho, já que o Edson já chegou, vamos aqui passar aqui os resultados rapidíssimo. Nós tivemos aí nesse final de semana, Bragantino 4x2 no Ceará, grande jogo, Fortaleza 1x0 no Internacional, olha, o líder aí patinou e perdeu. Esporte Recife... Perdeu a liderança também. Perdeu a liderança. Esporte Recife venceu o Fluminense, eu não entendi o jogo do esporte, como joga mal aquele time, rapaz, e o Fluminense ter perdido esse jogo, mas aí você vê que retranca dá certo, né? E sorte também. Botafogo, um jogaço, 0x0 com o Santos, Grêmio e Palmeiras, jogo mediano 1x1, Curitiba 1x0 no Vasco, o Vasco não merecia perder esse jogo também, são coisas do futebol, o Atlético também não merecia perder do Atlético Mineiro, 4x3, Corinthians 3x2 no Bahia, fez o dever de casa, o Atlético e o Flamengo e o São Paulo não jogaram. Nós temos aí o Atlético Mineiro na liderança, seguido o Internacional, que tem um jogo a mais inclusive, São Paulo em terceiro, Palmeiras quarto, Vasco da Gama em quinto e o Flamengo em sexto lugar, seguido Santos, Fortaleza, Fluminense, Ceará. Na segunda parte da tabela, Grêmio em décimo primeiro, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Esporte Recife, Coritiba, na zona de rebaixamento, Bragantino, Bahia, Botafogo é o penúltimo da lanterna. E o Goiás, mas tem em relação a vários, tem dois jogos a menos. Nós vamos ter aí, o professor Ronaldo, só pra encerrar, como é, que que você achou que não pode deixar passar, o que que você achou do cinco a zero do do Del Valle, pra homenagear aqui a Neuza? É, uma situação histórica, conseguiu entrar, né, na história do clube, esse time que entrou na história em dois mil e dezenove. Sim. Juntamente com o Jorge Jesus, que dificilmente vai ter uma campanha, né, tão histórica como essa, exatamente o mesmo time, agora com outro técnico, também entrou na história, o maior goleada da história do Flamengo. Então, é, é, é o mesmo time. É, eu sempre falei que na altitude eu não critico nenhum jogador, só que pela primeira vez na altitude eu tenho que criticar, porque foi uma questão, não foi, não foi a altitude, né, e outros motivos aí, além da altitude. Foi a atitude. Foi muito mais a atitude e principalmente a atitude do técnico. É verdade. Bom, eh, faltou, né, faltou atitude, né? Eh, nós temos aí, eh, pela, pela Copa do Brasil, CRB e Juventude, América Mineiro e Ponte Preta, Ceará e Brusque, Vasco e Botafogo, Ates Goianiense e Fluminense, voltam a se enfrentar. Eh, essa semana e na Libertadores nós temos aqui Barcelona e Flamengo na terça-feira, também temos, eh, deixa eu ver aqui, River Plate Binacional, terça-feira, São Paulo e LDU, na quarta Atlético Paranaense, Colo Colo, Quarta-feira Inter e Grêmio, olha só. Deixa eu ver aqui, Inter e Grêmio, exatamente, quarta-feira Inter e Grêmio, Guarani e Palmeiras, eh, e Santos joga na quinta contra o Delfim do Equador, lá no Equador, então, tá aí. Os clubes brasileiros, com exceção do São Paulo, que tá um pouco mais complicado, pela chave, né? Eh, os demais não tá tão complicado assim, o Flamengo, ele tá em segundo lugar da chave, né? Mas ele tem aí os dois, os jogos que tem dois jogos em casa. É, se ele reagir no grupo do Palmeiras, o Palmeiras tá muito tranquilo em primeiro com nove pontos, o grupo do São Paulo, que é o mais, é um grupo muito difícil, né? E ele tá em terceiro lugar, mas com o número de pontos, um do que o River, né? Ele podia, esse último empate dele foi realmente complicado, mas tá tá no jogo, né? No grupo do Inter e Grêmio, os dois tão liderando, o Inter em primeiro lugar com sete, o Grêmio em segundo com quatro, e o Santos também tá liderando na chave dele, então eu diria que, eh, os brasileiros estão indo bem, o o o jogo do São Paulo na terça-feira vai ser muito importante, é contra o LDU, muito importante para o São Paulo. Perfeito. Professor Ronaldo, até segunda? Até segunda, uma ótima semana a todos. Esse é o professor Ronaldo Abranches, participando aqui do Conexão Itajubá, no Papo de Esporte, que volta segunda-feira que vem, e o Conexão Itajubá tá de volta amanhã.